Salve, salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, vamos ver mais maquinários do FS22, mas eu quero passar uma informação importante para vocês, um comentário que a galera sempre pergunta, vai continuar saindo o vídeo do FS19, será que o modhub vai continuar funcionando? Galera, o modhub está funcionando e nem está saindo mod, está saindo 5 mod por semana, por que? O pessoal para, o pessoal já está de saco cheio do 19, você também deve estar, não sei o que você começou agora, e o que acontece? O pessoal para de lançar mod para o 19, não está mais animado em fazer, a hora que o 22 sair, todo mundo anime e começa a sair milhares de mod, entendeu? O modhub funciona, o modhub do Farm Simulator 17 ainda funciona, só que ninguém lança mod, entendeu? Não faz sentido, então não espere mais conteúdo para o FS19, pode sair mod bom ainda, pode sair várias atualizações, mas não espere, sabe? Não fique, ai nossa vai aceitar o mapa, não espere, seja surpreendido, é melhor. Vamos lá galera, hoje 22 de outubro, faltando aí exatamente um mês para o lançamento do Farm Simulator 22, a gente divulgou aqui novas imagens aqui, no caso aqui, dá só uma olhada no brinquedo. MF8S, está lindo, esse aqui vai ser um dos tratores mais usados aí, junto com os John Deere que a gente não viu e etc, né? Um trator custando aí 202 mil, câmbio CVT, variável, anda 50 km por hora, 8.7 toneladas, muito bacana. Temos aqui, olha que legal aqui as pedras, né? Ele não tirou as pedras aqui, está vendo as pedras aqui embaixo? Interessante. Atrás é o implemento da Cavnerland, Cavnerland, DTX 300 AR, a Drill 500, 3 metros, 3 toneladas, 200 litros de capacidade, 29 mil o preço, tá? Outra aqui galera, ó, a Brown 9090X Olive, né? Para colheita de olivas, que a gente já viu a Brown para colheita de uvas, mas a de oliva aí a gente não tinha visto, interessante. Os tires são bruto, né? Isso aqui, acredite, você vai jogar mais com esse do que com os mais novos, tá? Por que, Kong? Porque esse aqui, né? Câmbio manual, olha lá, câmbio manual, 87.500, uma das coisas que eu mais estou ansioso pelo farm é o sistema de som, isso todo mundo sabe, né? Eu quero ouvir, quero ver, né? Como que vai ser. Tratorzão, então, 5.7 toneladas, 135 horsepower, né? 75 cavalos. Os pneuzão continental chegando no game, a marca continental aí, a gente já havia divulgado. E, dá um detalhe aqui, né? Massey Ferguson, 3707, né? Então, aqui nós temos o modelo da Massey Ferguson. Conseguimos ver ali, uma, uma, aquela, a Class 9000, não é? Conseguimos ver uma Class ali atrás, olha lá. Show de bola, show de bola. E, aqui, depois, a gente tem todos os outros maquinários que a gente já havia conhecido, né? Eu acho que esses aqui eu não mostrei pra vocês. No caso, aqui nós temos, ó, vamos começar aqui bonitinho, então. Esse aqui eu acho que eu não mostrei, não. O Rockstar 6300 Pratino. Olha só que legal. Esse aqui, no caso, é uma colheitadeira de beterraba. Bacana. Depois, um RW500, que vai na frente. Deixa eu ver, não. Esse aqui, é essa, essa carreta aqui, ó. Uma carreta própria. Olha que legal aqui. Nós temos uma carreta própria agora, dessa vez. Muito interessante. Aqui nós temos um Evo 290. Uma colheitadeira de batata, essa aqui, né? E essa Howey, essa carreta Howey aqui, 24 metros, 24 metros cúbicos. Isso dá 24 mil litros, né? 24 metros cúbicos, 24 mil litros. Né? É. Potato Rouser. Aí nós temos outro. Galera, é muito implemento, tá? Eu acho que é por isso que o... É, não sei. Não vamos ficar, né? Mas eu tô achando bastante implemento. No Farm Simulator 19 tem uma máquina. Aqui nós já estamos vendo duas, três, quatro máquinas pra... Né? Interessante. 600 mil. Câmbio CVT variável também, né? Ah, 22,5 metros cúbicos. Interessante que transporta nela, então. Oh, coisa linda, né? Joindersão T9 Series. Mesh Steel ali atrás. Max Steel, quase um Max Steel. É Math Steel 412. A Brown, aqui eu já mostrei pra vocês, é de uva. E aí, qual trator? O que vocês vão fazer? Comenta aí agora, Kong. Assim que eu pegar o Farm Simulator 22 em mãos, né? Eu vou fazer tal coisa. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é ir na loja, né? Achar um trator manual e dar um rolê. Primeira coisa, com certeza. Galera, não esqueça de participar da rifa do Playstation 4 do Kong. Estou rifando o Playstation 4, né? Eu preciso atualizar meu processador pra continuar trazendo conteúdo. No Farm Simulator 22 vamos poder jogar tudo junto. Play 4, Xbox. Então, não preciso mais do Play 4 para o Farm Simulator 22. Eu vou vender ele. Estou rifando ele, né? Com o valor, eu vou melhorar o meu computador pra continuar trazendo jogos. Continuar trazendo o Farm Simulator 22, né? Porque, não sei não. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do brinquedo. Os números brancos estão disponíveis, tá? Fechou a compra e enviou o comprovante pra gente no WhatsApp, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês na próxima. Deixa o like aí. Comenta aí o que você achou do vídeo e o que você achou dos maquinários novos. Estão ansiosos pro Farm Simulator 22? Compartilha aí com seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e fui!